Olá, tudo bem? Sou o professor Onildo, de língua inglesa, e nós vamos passar aqui com vocês algumas questões para que possa ajudar vocês no Enem. Vamos lá! Essa questão é do Enem de 2017. Uma das coisas que me fez uma impressão incrível em mim no filme foi o conforto de Friday e a celebração de suas próprias boas unidas. Ela não tentou se encaixar em ideias convencionais ou imagens sobre a mulher e o que faz alguém ou algo bonito. Em vez de, ela completamente inhabita suas próprias boas unidas, não particularmente carregando o que outras pessoas falam. Ela era magnífica e bonita em sua própria direção. Ela pintou, por anos, não para ser um sucesso comercial ou para ser descobrido, mas para expressar sua própria dor interna durante a cultura de amor de família. Bem, nós temos essa questão aí, que a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintura. Você vai analisando o texto, lembrando sempre que você tem que ter pelo menos uma margem mínima de vocabulário. O vocabulário é muito importante na hora de você tentar resolver as questões do texto. Então, isso aqui ajuda você a analisar. A autora do texto em nenhum momento afirma que a aparência de Frida é exótica, ou que ela tinha a intenção de vender a sua imagem, muito menos fazer menção sobre sua sensualidade. Para ela, Frida pintava e não para se promover ou para ser descoberta, mas para expressar seus pensamentos, sentimentos e cultura. Essa aí já é uma noção geral que você tem do texto. A sua beleza única é o fator que impressiona a autora do comentário, como pode ser verificado no trecho Unique Beauty. Beauty é beleza e Unique é Únique. Então, você conclui que a resposta, então, ela vai se dar na letra D, porque ela assume sua beleza singular. Lá diz Unique Beauty. Isso é uma palavra-chave, hein? Beauty. Aí vamos para a segunda questão. Outra questão do Enem de 2017. Breach government meant to recruit teens as next generation of spies. In the 50 years since the first James Bond moved, created a lasting impression of a breach secret agents. A completamente diferente character is about to emerge. Britain's intelligence agents are to recruit their next generations of cyber spies by harnessing the talents of Xbox generation. In an expansion of a pilot program, foreign secretary William Hegel announced Thursday that up to a hundred 18 years old will be given to chance to train for a carrier in Britain's secret services. The move to recruit school leaders marks a break with the past when agents mainly drill their staff from among university graduates. Young people are the key to our country future success. Hegel said today we are not at war, but we see evidence every day of deliberate organized attacks against intellectual property and government networks in the United Kingdom. The new recruitment program called Single Intelligence Accounts Apprenticeship SHAM will enable students with suitable qualifications in science, technology of engineering, spend two years learning about communications, security and engineering through formal educations, technical training and work placements. Bem, você viu o texto aí? E há informações vinculadas, né, da NBC News. A geração digital tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico, então, decidiu o quê? Ele decidiu que ele enfrentará a guerra vigente, deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido? Ele abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos? Recrutará jovens jogadores de Xbox como cyber-espiões das agências de inteligência? E implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos? Anunciará os nomes dos jovens a serem contratados? Vamos a uma análise dessa questão. A informação sobre a idade dos jovens recrutados, TIMS, observe essa palavra TIM, né, que quer dizer adolescente. Essa palavra é uma palavra-chave, é bom você ter essa palavra no seu vocábulo, no seu vocabulário. A capacitação de candidatos encontra-se no título do parágrafo, do último no último parágrafo. Olha esse último parágrafo. O fim do primeiro parágrafo pode induzir a alternativa a ser proposta. Por causa das palavras cognatas, Recruit, que é recrutar, Talents, que é talento, e Xbox Generation, que é geração Xbox. As palavras cognatas que apareceram, elas são palavras cognatas verdadeiras. Mas você tem que ter muito cuidado com falsos cognatas, que em outra oportunidade nós vamos mostrar um pouco aqui também. No entanto, a letra D se aplica como melhor resposta. Por quê? Por causa do fechamento da notícia no título do último parágrafo. Você vai observar o último parágrafo aí, ó. Eu não vou nem enxergar a ler ele tudo aqui, mas ele fala lá, né, que é... Então, a resposta é isso aí nesse último parágrafo. Vamos para mais uma questão, então? Outra questão do Enem de 2017, né? Nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos Anyplace e Regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da... Preservação do meio ambiente? Manutenção do motor? Escolha da empresa certa? Consistência do produto? Ou a conservação do carro? Essa é uma questão que ela pode pegar muita gente aí, viu? Por quê? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Porque a palavra que aparecia, a palavra cognato oil, aliada à imagem de óleo no chão, ela pode direcionar e pensar que a alternativa correta é a B. Vamos ver o que a B fala. Vamos voltar lá na B. Manutenção do motor. Aí você volta mais um pouco, você realmente vê uma porca aí, né? Você parece do motor do carro. E o óleo derramado. Aí então dá a entender, por causa da palavra oil, tem a palavra oil, que é óleo, é um cognato verdadeiro. E você pode muito bem associar a manutenção do motor. Só que será que é isso mesmo? Vamos chegar mais lá. Mas o conhecimento prévio de any place e regret, né? Que any place é qualquer lugar, e regret vai ser a palavra arrependimento. Você tendo esse vocábulo, tendo essa palavra no seu vocabulário, você pode concluir então que já não vai ser exatamente a letra B. Então, ao associar essas palavras any place e regret, que é lugar qualquer ou qualquer lugar, e arrependimento, com a imagem podemos perceber que se trata de um serviço que foi realizado em um lugar qualquer. Por que qualquer? Por causa da palavra any place. Não tem lá a palavra any place? Se você voltar, você vai ver lá, ó. Lá no começo do texto, lá ó. Take your car just any place for an oil change. Aí, olha aí, ó. Então, você vai... Se trata... Você vai no fim aqui, ó. Com a imagem podemos perceber que se trata de um serviço que foi realizado em um lugar qualquer, e que provavelmente gerou arrependimento. E onde está o arrependimento que eu tinha falado? Regrets. Você vai ver a palavra regrets, ela vai ter lá também, aqui, ó. Ó. Take your car just any place for an oil change, and you may regret. May é poder de possibilidade. Lembrando que nós temos também o can, que é poder de capacidade. O may é poder de permissão, poder de possibilidade. Então, ele diz assim, ó. Você pode ter um arrependimento ou você pode se arrepender. Logo, então, nós vamos concluir o quê? Tendo em conta a imagem e os recursos, né? Trata de uma propaganda sobre troca de óleo. A ideia da mensagem é conscientizar as pessoas de que podemos nos arrepender se não escolhermos lugares de confiança para a prestação de serviço. No caso, então, qual seria a resposta? A resposta é a letra C. Bom, é isso aí. Essa foi a nossa aula, né? Espero ter dado uma dica boa para vocês aí. E que vocês tenham boa sorte no Enem. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho